porsche, porsche é nada, aqui é carraba de jogo, ta zoei né velho salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Vini Dantas e hoje a gente ta fazendo uma trollagem no meu irmão mano sim, uma trollagem no meu irmão, o meu irmão dirige uma porsche macan, se vocês não conhecem esse carro é esse aqui ó esse carro aqui é o carro do meu irmão, pra quem já sabe esse carro é caro mano, é caro e hoje a gente vai fazer uma trollagem com ele, então é assim que vai funcionar, eu trabalho no restaurante italiano nesse restaurante a gente tem uns magnets, eu não sei falar em português magnets, editor coloca aqui como fala magnets em português porque eles não se põem na geladeira pra grudar, então eu tenho vários desse do meu restaurante que você gruda assim nos carros atrás pra advertise sabe, e a gente vai colocar no carro inteiro e depois a gente vai lá chamar ele que ele tá lá dormindo e vamos ver o que ele tem pra falar, mano, espero que ele fica bravo mano, mas só vou ver, só vamos então, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando aqui, ó vocês podem ver carrabas aqui, olha quantos eu tenho mano, ó, eu vou colocar tudo no carro dele ai, ai 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 ai, ei oi, io meu Deus do céu ele vai ficar muito bravo mano cara, eu preciso de fazer rápido senão ele vai me ver espero que ele não, não fazenhuma trollagem de volta vou louco, vou colocar a câmera bem aqui só pra vocês reiverem um timelines rapidinho o que eu fazendo? então como você pode ver algumas áreas do carro não gruda maior então eu vou colocar em todos os lugares possível que poderá gruda volta aqui cinco minutos olha a gente que eu vou te fazer um lado porsche porsche nada aqui é carraba de jogo acabei agora tô suando tomou tomou não acabei tudo olha como ficou o carro pra quem não sabe que está escrito aqui o e deliver quer dizer a gente entrega tá ligado pra mostrar que a gente entrega então ele já tá ligado em que alguma coisa vai acontecer com ele hoje porque eu falei com ele ontem eu falei mano que horas você acorda perguntar pra ele ele falou ah sei lá umas 10 e meia aí já ficou tipo ó porque você quer saber isso que eu nunca pergunto quando ele acorda tá ligado então dessa vez eu perguntei ele agora ele tá tipo por isso que eu tô falando baixo pra ele não me ouvir tá ligado vai que ele me ouve ele vem aqui fora sem eu ter a câmera então vamos vamos lá mostrar pra ele deixa eu mostrar mais uma vez mano aqui não deu pra grudar mano não gruda o único lugar que é pra grudar é atrás e não gruda ó e aí o topo do carro O que você quer, velho? Nada, não? Por que você não tá me acordando, mano? Eu queria falar um bom dia. Por que você tá filmando, velho? Não tô filmando. Só tô segurando a câmera. Não é? Vertical. Não é? Apontado a você. Então, lembra da nossa conversinha ontem? Ah, não. Lembra da nossa conversinha ontem, meu irmão? Cadê meu café da manhã na cama? Que café da manhã na cama? Não era isso? A surpresa? Que surpresa aqui? Eu tava falando até inglês, o cara. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Só que essa surpresa não é nada boa, não. Que ação, velho? Sabe lá, 7 e meia? Nossa. Vou te matar, mano. Vou te matar, velho. O cara acha que é 7 e meia. É 11 e meia. Não tá focando. Enfim, 11 e meia. Tentamente, bom dia. Faz mó tempão que eu não te vejo. Não é? Você nunca tá aqui. Eu? Não é. Onde está ele? Então Para aqui, preciso conversar com você Então, deixa eu te perguntar uma coisa Você sabe que eu trabalho no Carrabas, né? Ah E a gente entrega pra casa, sabe? É Você nunca pediu, né? Não Então Hoje eu decidi fazer um negócio que vai te ajudar Porque você nunca pede E você está magrinho Você catastrói no Uber Eats? Free? Não Então O que eu decidi fazer? Nada Só decidi te acordar Você é trouxa? Não, fiz uma coisinha Que foi? Isso aqui é friendly friendly, alright? Family friendly Vai logo Então Você está magrinho, mano Não é minha culpa Não, não, não Qual que é o seu carro? Você não fez nada não Com o meu carro Não, não Quem sou eu Para fazer algo Com o carro Sai fora Você não fez nada Calma, você nem sabe Eu só perguntei qual é o seu carro Uma Porsche Porsche qual? Uma Can E quanto ela vale aqui? 50 mil Só? Só? Só isso Pesso 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 Fala reais Então é tipo 10 dólares 250 Então Dólares Entendi Então Deixa eu perguntar o negócio Que cor é o seu carro? Branco Você está percebendo que eu estou te enrolando, né? É, mais ou menos, né? Então eu fiz uma surpresinha Eu disse que eu ia fazer uma surpresinha Quando a gente acordasse ontem Você está esperando um breakfast na cama, mas Não Você não vai receber nenhum soquinho Então vamos lá Ver seu carrinho Pega até a chave Calma aí Tá zoeiro, né, velho? Tá zoeiro Ei, ei, ei Ei Você vai, meu amigo? Não, mano Você não tem Você não tem Você nem viu o carro Véi Samano Você está querendo apanhar, né, velho? Você está querendo apanhar Diz que eu sou com o seu irmão mais velho Você está querendo apanhar, né? Isso aqui sai, não sai? Sai nada, filho Não sai Imã De cola Você vai ver Você está Tá O que você vai fazer? O que você vai fazer? Fica aí, fica aí Onde você vai? Fica aí Onde você vai? Fica aí Fica aí Fica aí, tarde nem vai, mano Zoou o carro O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei para você ficar lá, não falei? Ai, ai, ai Meu Deus o que ele vai fazer agora o sabote aí que é isso que é isso que está fazendo E aí rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça, deixa seu like Se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário 10 Que eu leio todos os comentários E meu Instagram é Então vai lá e deixa uns likes Me segue lá no Instagram E outra coisa, escreve aqui embaixo Se você quer que eu faça uma trollagem de carro Com outra pessoa Que tem uma Maserati Não vou falar nenhum nome, mas vocês já sabem quem é Então escreve aqui embaixo Se vocês querem que eu trola essa pessoa Com o Maserati, fazendo uma trollagem com os carros Então mais uma vez, eu sou o Vini Dantas Obrigado por assistir esse vídeo E é nóis, falou e fui! E é nóis, falou e foi! E é nóis, falou e foi! E é nóis, falou e foi! E é nóis, falou e foi!